Deus está aqui neste momento Sua presença é real e livre Entregue a sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento Oh, é igual toda fé, do versículo ao fim Volta com os seus ouvidos E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, venha a aliviar Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Oh, em alta fé E ainda se vier, noites traiçoeiras E ainda se vier, noites traiçoeiras E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ouro por, Cristo estará contigo Amém